E ainda sobre a pessoa encontrada nos fundos do Jardim Alvorada, no córrego São Francisco, o mesmo foi identificado. Se trata de Ezequiel Fagundes de Paulo, ele que tinha 36 anos e morava na Rua Cuba, no Jardim Alvorada. Hoje pela manhã, um familiar dele, o irmão, foi até o Instituto Médico Legal e reconheceu o corpo. Nós conversamos com ele a respeito da situação ocorrida nas últimas horas aqui na cidade de Maringá. Então, para ser bem sincero, eu estou ausente de Maringá faz um ano. A gente ainda não sabe, não tem ideia de o que possa ter acontecido. Como ele foi encontrado, não tem nenhuma lesão, nada de tiro, nada. Eu acho que foi um fogamento, ou não sei se foi com alguém lá para baixo, aconteceu alguma briga, empurraram ele. Na verdade, eu até deixo alerta, alguém soube de alguma coisa, ouviu, ou entrou em contato, ou mandou alguma notícia. É porque minha mãe, ela está chorando, né? Mãe a mãe, né? Desesperada, para pelo menos saber o que aconteceu. Aconteceu, embora já está morto agora, não dá para trazer a vida de volta, mas sabendo o que aconteceu, já dá para amenizar um pouco, né? Ele morava com a sua mãe e tinha uma filha, é isso? Isso, eu residia aqui em Maringá com a minha mãe, fazia um mês, tinha retornado de Mato Grosso, estava trabalhando para lá. Infelizmente, chegou aqui e aconteceu essa fatalidade. Agora, vocês querem, claro, que a polícia investigando, deu um parecer para vocês a respeito dessa morte aí, que pegou você de surpresa, com certeza. Isso, bem de surpresa. Eu fiquei sabendo antes de madrugada, que minha mãe me ligou, que poderia ter sido ele. Eu vim hoje, olhei lá o cadáver e 100%, apesar de estar muito inchado e muito negro a face, mas pelos pés, a mão, o corpo, a tatuagem, é 100% de chance que é ele mesmo. Tá certo, meus sentimentos, a família de vocês, porque lamentavelmente, um jovem ainda, 36 anos, morreu nessas condições aí, o trabalho agora segue por parte da polícia, para saber se alguém o empurrou, se houve alguma confusão, o que teria acontecido antes do fato ter ocorrido aí, mas a vítima aí, repito, Ezequiel Fagundes de Paulo, foi encontrado nessas condições, o pessoal da perícia foi até o local, foi recolhido o corpo para o Instituto Médico Legal, e agora pela manhã o irmão foi até ao IML e reconheceu que de fato, pela tatuagem e também características, era de fato aí o Ezequiel, e a família agora vai pegar o corpo, velá-lo e infelizmente, a gente lamenta mais essa morte aqui na cidade de Maringá. Com imagem de Ailton Júnior, eu sou Ailton Machado para o Radar da Notícia.